O fato é que seu veículo foi abordado em um trabalho de rotina da Polícia Rodoviária Federal no dia 28 de outubro deste ano, na BR-316, quilômetro 553. Na ocasião, o caminhão foi apreendido com indícios de adulteração, porque o motorista não andava com documento fiscal que comprovasse a origem da cabine, que é de outro caminhão. De acordo com o Isa, isso é um fato. No dia da abordagem, o documento não estava na posse do motorista, mas faz questão de mostrar que a nota fiscal existe e até o comprovante de pagamento no valor de R$ 32 mil. Há um ano atrás, aconteceu um acidente, eu tive perca total dessa cabine, daí fomos comprar outra em Teresina, uma usada, e compramos essa 23, 24. Quando foi abordado o motorista no carro, ele não estava com a nota fiscal de compra da cabine. E daí a polícia rodoviária apreendeu o carro para verificação. Através de laudo de exame clínico metalográfico em veículo realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Timor, foi constatado que não houve adulteração no veículo. Diante disso, a Polícia Civil de Caxias emitiu documento de liberação e enviou à Polícia Rodoviária Federal. Nós somos trabalhadores, somos pessoas idôneas e fica até chato essa situação na cidade. Com a notícia dizendo que a cabine havia sido comprada pela metade do preço original sem qualquer documento que comprovasse a origem lícita e veiculada em TVs locais, blogs e sites, Isa, que é uma empresária conhecida na cidade, se sentiu prejudicada, mas comprova que é uma pessoa idônea. Nesse sentido, deixe um recado àqueles que escrevem para esses meios de comunicação sem apuração total e real dos fatos. Então o que eles deveriam fazer era eles se policiarem mais nisso e divulgarem informações que realmente eles tenham documentação para ser divulgado e não divulgar porque foi informado isso e isso. Então que eles tenham cuidado porque acaba destruindo uma família, é o caráter de uma pessoa, a empresa fica mal vista na cidade e todo mundo aqui nos conhece sabe que somos trabalhadores.